Grancosa O que ésta me tiene un problema Siempre vive cambiando de amor Yo no sé qué hacer con este loco corazón Siempre que hoy lo habé encontrado Realmente es verdadero amor Y resulta estar equivocado Mientras otro amor este loco corazón Me acuso en mi corazón Siempre me ando en fecha y en problemas Siempre vive cambiando de amor Yo no sé qué hacer con este loco corazón Siempre que hoy lo habé encontrado Realmente es verdadero amor Y resulta estar equivocado Yo no sé qué hacer con este loco 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 Diga-me, compadre, que hago yo Para tu corazón buscar la medicina Porque sendo débil e soñador Sinto que retrasándote por la vecina Diga-me, compadre, que hago yo Y ya se enamoró Hoy de otro amor Loco corazón El que tengo yo Ya se enamoró Hoy de otro amor Música 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 Recala em suas mãos, uma de duas estrelas Muita que meu amor é puro da verdade Minha voz é luna, ela se fala com ela Dile que ela ama com certeza Recala em suas mãos, uma de duas estrelas Muita que meu amor é puro da verdade Minha voz é luna, ela se fala com ela Dile que ela ama com certeza Recala em suas mãos, uma de duas estrelas Muita que meu amor é puro da verdade Muita que meu amor é puro da verdade Muita que seu amor é puro da verdade Muita que seu amor é puro da verdade Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí